Começando mais um Boteco dos Primos Futebol e Companhia Hoje uma presença mais que especial Ademar, ex-jogador de São Caetano Jogou no Stuttgart, vai contar um pouco da carreira dele Aquele São Caetano do Ademar, a gente chamava assim E é hoje, é ele que está no nosso programa E Ademar, tudo bem? Bem-vindo Obrigado pelo convite, vamos lá para a resenha Sei que vai estar aí gravado, então o pessoal pode estar assistindo à vontade E resenha que não falta, viu? Só futebol que não tem, mas resenha tem, vamos lá Certo, e comigo Matheus Povani e Pedro Barbosa E aí Matheusinho? Salve Rafa, salve Pedro Um abraço aí ao Ademar Marcou época no Azulão A gente que entrevistou o Fabrício Carvalho Recentemente também, que foi outro jogador importante da história do São Caetano E hoje vamos falar com o maior jogador da história do São Caetano Acho que não é nenhum exagero E com certeza vai ser um ótimo programa Salve galera, nossos milhões de ouvintes espalhados pelo mundo afora Grande satisfação de ter o Ademar aqui com a gente Um convidado mais que especial, que marcou época Eu tenho grandes lembranças de acompanhar os jogos do São Caetano E apesar de não ser o meu time, obviamente Mas eu torcia muito pro São Caetano naquela reta final Principalmente da João Avelange Que era um time que dava gosto de ver Então, grande satisfação de ter o Ademar aqui Pedrinho, pelo jeito que você falou que é grande satisfação Acho que você me colocava no PS1 só por causa do chute, viu cara? Eu colocava, Ademar Eu e 90% de quem jogava fazia isso É que eu tô na justiça ainda agora contra o PS1 Pra ver se ganha dinheiro, tá difícil, hein? Pô, os caras me convocavam em todo time, em toda seleção e tal Os caras não me deram nem um dólar, velho Um dia eu apareci lá naquela época da João Avelange, né cara? Aí em 2002, eu acho que eu voltei da Alemanha Em 2003, cheguei na 25 de março, cara Os caras vendendo FIFA 2003 A minha foto é do Romário da final da João Avelange No CDzinho do Pirata, velho Caramba! Até camelô, velho É, Ademar Bom, eu já vou começar perguntando Porque eu tenho mais curiosidade Como é que foi essa loucura de estar jogando a Série B No cenário nacional, talvez não era tão conhecido São Caetano, Ademar E aí você vai derrubando Fluminense, Palmeiras, Grêmio E chega naquela final que, na minha opinião, só não ganhou Porque foi aquela sacanagem lá Queria que você contasse essa virada Porque está na Série B e de repente o Brasil conhece São Caetano E vira um dos principais times do Brasil E você é um dos principais nomes daquele time É, Rafa A história é longa, né Mas pra gente, né, cara Foi uma grata surpresa A CBF aquele ano O pessoal que acompanha O Pedrinho aí, o Matheusinho Sabe que foi uma virada de mesa, né Por causa do problema do Gama Malaco Botafogo, a situação de rebaixamento E entrar na justiça comum, né E aí criaram a João Avelanche Porque impediram de ter o Campeonato Brasileiro Mas pra CBF, aquele momento Foi propício aquela situação Porque ela poderia trazer o Fluminense Que estava na Série C Poderia trazer o Bahia Que estava na Série C Trouxe todo esse pra primeira divisão Entre aspas, no módulo azul E jogou os times da segunda Pro módulo amarelo Que era o nosso módulo E o outro módulo Acho que era o módulo verde Que era o módulo que era da Tipo a Série C Acho que 100i E tralala de clubes E pra ela seria Tranquilo E como ela tinha previsto Que a hora que chegasse no cruzamento Dos mata-matas Os times da Série A eliminariam Os da Série B e da Série C Só que não saiu do jeito que ela queria Porque o futebol Não trabalha com lógica, né E aí de repente você vê um time Com 10 anos de existência E está brigando pelo título Do Campeonato Brasileiro Aí a CBF endoidou, né Aí foi aquela loucura Aí até o Eurico Miranda Que Deus o tenha lá Aprontou poucas e boas E infelizmente aquela fatídica final Lá de João Avelange Com os bastidores Tudo Desorganizado SBT de patrocínio Duas horas na Globo De graça Foi uma loucura, né Foi louco E pra nós, né Que nem no meu caso Que vivia só de Série C de brasileiro Série A2 de campeonato paulista E de repente você Chega aí E está numa final de brasileiro Cara do céu Você não tem ideia Rafa, Pedrinho e Mateuzinho O que é um celular Enchendo seu saco, velho? Eu lembro, Edmar Que o São Caetano Joga com o Paraná E são os dois que sobem Do módulo amarelo, né Que seria a Série B E aí o primeiro jogo É um jogo único Contra o Fluminense fora Não E você faz O Parque Antártica 3x3 Era matamado O Parque Antártica 3x3 E aí eles empatassem 0x0 E estariam classificados E aí quem faz o gol? Lá no Rio Aí acertei uma bicuda Lá do meio de campo Lá, cara E agora entrou Onde o goleiro não queria Onde eu queria Mas ele não queria Golaço, hein? Aí o São Caetano Passa do Fluminense Vocês quando jogaram No Maracanã Vocês falaram assim Pô, a gente vai classificar Vamos fazer história Como que era Rafa, sinceramente É claro que você tem Aquela Sua Seu otimismo, né? De atleta A hora que você entra Dentro de uma partida Você tem aquele otimismo Mas A gente Ia bem Com os pezinhos no chão, né? Sabendo que O time grande Sempre era o adversário, né? Nós sempre éramos O time pequeno Mas pra nós Nós sabíamos Que tínhamos condições Mas aí Entra o lado Dos jogadores Que eram mais experientes Na hora de você dar Uma entrevista Você não pode falar Pô, vou pra cima Do time do Fluminense Lá no Maracanã Porque nós vamos ganhar Lá nada, não Vamos passear Conhecer o Cristo Redentor Pô, entrar no gramado Maracanã Pegar um punhadinho De areia Daquele gramado Colocar lá Pra mim guardar Pra história Deixa os caras Sentir que são grandes, velho E nós vamos Que nem mineirinho E fomos, né? E aí conseguimos Chegar Galgando Aí depois eliminamos O Palmeiras Nas duas No Parque Antártica Que era o nosso Mando de jogo Com um belo time Com Arce Com Sérgio Roleiro Com bons jogadores Aí depois nós pegamos O time Do Grêmio Com aquele baixinho Cabelotinho dentro Sim, fraco Pra caralho Lá E deitamos E aí Depois aí O resto é a história Ademar, qual que foi O teu grande jogo Naquela campanha? Olha Eu vou até ser É meio irônico Com essa situação Mas o grande jogo Não só meu Como de toda a equipe Se você pegar E assistir O VT Hoje Foi a final Contra o Vasco A primeira partida No Parque Antártica Cara Parecia O São Caetano Parecia o Real Madrid Jogando Com o Al Xabab Lá de Sei lá De que País É No Mundial de Clube 40 finalizações E E Nenhum Nenhum chute Do adversário No gol E os caras Com o Romário Com o Juninho Paulista Com o Juninho Pernambucano Uma loucura Cara Uma loucura Então o melhor jogo Nosso Acho que até meu Em termos de finalizações É que o Elton Estava Inspirado Aquele goleiro Lá na época Mas acho que o jogo Que marcou mesmo Toda aquele Aquela parte final Da João Avelante Foi aquela primeira Partida da final Que foi Um massacre De um time Considerado pequeno Numa potência Que era o Vasco O Ademar Provavelmente O Romário Já estava mais Para a fase final Da carreira Mas ainda era o Romário Não sei se você Tinha ele Como Um dos grandes Atacantes Brasileiros Como que foi Enfrentar ele Você está Lado a lado Com o cara Que provavelmente Você via Pela televisão Era um ídolo Como que foi isso? Boa pergunta Pedrinho É um misto De adoração Porque É meu ídolo Dentro Dentro Presta atenção Dentro Fora Já não é Não é Meu ídolo Então É um misto De adoração De motivação Porque Quero ganhar Do cara Que eu acho Que é o melhor Que na minha posição Foi o melhor Ali dentro Da grande área Até um pouquinho Para trás Da grande área Que tinha um repertório De fazer gols Que nenhum atacante tinha Era de peito De barriga De coxa De bico De chapada Do que aparecesse Então ele tinha um repertório Para artilheiro Que não tem Nenhum atacante Que passou Hoje no futebol Tem E aí até Eu Na primeira partida Da final Na segunda partida Minto Na jogo de volta Do Maracanã Depois de São Januário Eu já tinha sido negociado Ele encostou Do meu lado Eu dei uma camiseta Para ele de presente Foi lá Entregou Para o Massagista Acho que do time Lá do Vasco E aí depois Ele veio e falou Pô Eu estou sabendo Tu está indo para a Alemanha Leva casaco Que lá é frio Para caralho Que alegria Você ouvir Do cara Isso aí Isso não tem valor Aí depois Troquei a camisa dele Em um jogo de volta Contra o Fluminense Então Pedrinho Sensações Que a gente viveu Que eu vivi No futebol Que são únicas Que nem você Deve ter ele Também como um ídolo Um fera Agora você imagina Você está ali Frente a frente Com o cara Vai começar o jogo Você olha no cara Você mede o cara Desde o bico da chuteira Até o último fio de cabelo Dele Não é possível Que esse baixinho Faz tanto gol É foda É demais Mas em contrapartida Agora tem uma resenha Aqui Engraçada Irônica Eu tive esses dias Uma pelada E vieram perguntar Para mim Sobre o campeonato alemão Como foi Eu estava lá Falei Eu vou fazer uma Uma rápida explanação Do que foi Minha vida No campeonato alemão Eu cheguei no Stuttgart Primeiro jogo Contra Miroslav Klose Eu fiz três gols O Klose Não fez nenhum Nós ganhamos Seis a um O Klose É o maior artilheiro Das copas E eu jogando bola Com essas pernas de pau Aqui que são vocês Caramba Demar Que história E naquela época No virado Dos anos 90 Para os anos 2000 O que mais tinha Era atacante bom Luizão Edilson O Mário O Ronaldo Tanto aqui quanto fora Era muito cara bom Na Europa Rafa Todas as ligas Que quando eu cheguei Lá na Alemanha Todas as ligas Quando a gente Puxava na internet Ou pegava nos jornais Ou assistia pela televisão Todas as ligas Tinha um brasileiro Ali Se não estava líder Na tábua de artilharia Estava na segunda posição Quase todas as ligas Top da Europa Hoje só tem zagueiro E goleiro É verdade Como você vê Os atacantes de hoje Quem que é um Que você gosta De ver jogar Que você admira Fala esse é bom Aqui no Campeonato Brasileiro No futebol brasileiro Olha No futebol brasileiro Tá difícil Porque nós não temos O nove de ofício Ainda é o dinossauro Do Fred O nove de ofício Que é da minha É o dinossauro Lá ainda Que é monstro Mas assim O resto é tudo Beirada É tudo jogador De beirada Jogadorzinho Que faz um gol Cada cinco jogos É tudo craque É tudo craque Aí como diziam Tudo pé de rato Parece um curupira Parece que tem um calcanhar Na frente É duro demais O Ademar Falando em atacante Quem que foi a sua dupla O Romário Tio Bebeto Quem que foi a dupla Do Ademar Olha Eu gostava De jogar com o Wagner O Wagner Jogou com a gente Lá em dois mil Noventa e nove Que depois jogou No Atlético Jogou no Guarani Porque ele era o cara Que dava opção De velocidade E eu já ficava Mais na meia lua Ali esperando Essa bola Para finalizar Por cada altura Não tinha como chegar Para cabecear Então como o Wagner Dava essa opção Dessa bola longa Eu só esperava Atrás da linha da bola Essa bola chegar Mas eu fiz Eu tive uma dupla Um cara que jogava Na Alemanha Comigo lá O cara era monstro Ele jogava Não jogava como um atacante Mas um meio atacante O Alex Rileb Que jogou no Arsenal E jogou no Barcelona O Bielo Russo Ele era bom Mas tomava uma cana Que vai lá Para você Não tinha jeito O Russo Cachaceiro Eu vi uma foto dele Na internet Que ele completou 39 anos Parece que está com 80 Pelo amor de Deus Deve estar mamado Pegando esse gancho Da Alemanha Qual que é Se tem alguma história Engraçada Como que foi o começo Quando você chegou lá Se tem alguma Alguma resenha De vestiário Como que era Na história da Alemanha Eu já quebrei Na chegada Pô Saí do Rio 40 graus Aí em janeiro Chego lá em Frankfurt Para fazer O exame médico Chego lá Olhei de cima Em Frankfurt Poxa Quando o avião desceu Falei para o tradutor Porra Os caras gastam sabão Em pó Olha quanto sabão Do lado da pista Para lavar essa pista toda Nunca tinha visto neve Na minha vida Porra É aí que o cara falou Pô Isso é neve Não é espuma Não Aí depois eu chego Em Lavanga Na Espanha Para treinar Cara E já fui lá Tudo Só que eu não tinha visto O gerente de futebol Nem o pessoal Tudo do futebol Só tinha falado Com o presidente Com o médico Chego lá na Espanha Lá Pô Meti um blazer Cheguei lá no banco De trás da Mercedes Falei Pô Atacante Moral E o caramba Vou meter uma perna Né Aí quando eu Desço do carro O diretor de futebol Olha para o tradutor E fala assim É O empresário Do jogador Chegou Mas cadê o atacante alto Que você falou Que ia chegar aí Chega um de 1,68 Caramba E aí Como que foi O ano lá na Alemanha Eu já queimei a largada Já falei do São Caetano Mas a gente volta Para o São Caetano Mas como foi Esse ano inteiro Lá na Alemanha O campeonato foi bom Primeiro Semestre Que fala Primeira pausa Eu tinha estatística Até tem Está no jornal Eu fui o melhor Estrangeiro Dos últimos Acho que 50 anos Em termos de Gols e assistência De todos Que já estrearam Por lá Eu tenho o recorde De um estrangeiro Na liga Que foi empatado Agora pelo Haaland Que é a estreia Com 3 gols Na estreia Então o Haaland Ficou 20 anos Para trás Para quebrar meu recorde Quando ele estava Nascendo Eu já tinha feito o recorde Então ele ainda tem que aprender Muito ainda Para ele quebrar Mas cara É tudo diferente Você sai de um Brasil Totalmente Principalmente naquela época De 2000 Um amadorismo Falava-se futebol profissional Mas era um Uma várzea De salários atrasados Pressão de dirigente Clube sem estrutura Sem treinamento De repente você cai num clube top E na Em 2000 2001 2002 Que eu tive lá na Europa A Bundesliga Era o melhor campeonato do mundo Cara O Ademar Tem um vídeo Que viralizou na época Do São Caetano Do Jair Picerne Saindo na mão Com aquele repórter No treino Como que ele era No dia a dia Ele era esquentado Enfim Como que era o Jair No dia a dia Olha Matheus Puro incrível Que parecia Ele era calmo Ele sempre foi calmo Para os jogadores Ele é muito Brincalhão Tirava sarro Tudo da gente Tudo Mas naquele dia Acho que o repórter Mas acho que parece Que aquele repórter Era de Santo André Ele já tinha trabalhado No Santo André Então E acho que já tinha Uma treta entre eles E aí Acho que o cara Deve ter Achado aquela ferida Antiga lá E começou a coçar Aí cara O Jair deu azar Porque naquela época Não tinha UFC ainda Senão ele estava contratado Porque ele deu Ele deu um jab E já deu um matalhão No cara Rapidinho Vé Até esqueci Que eu ia perguntar Lembrei Falando do São Caetano Depois que você foi Para a Alemanha Por que não deu certo Na Alemanha Teve algum motivo Específico Já que você falou Que teve um começo Tão bom Quem é o Haaland Perto do seu futebol Ele só é um pouco Mais alto E branquilo Mas vamos pular essa parte Só sabe O Estado Esquerdo É Por que que não deu certo Na Alemanha Olha Não é que não deu certo Pedrinho Assim Eu penso assim Na minha vida Eu tenho uma hierarquia E até teve uma matéria Sobre isso Lá na Alemanha Porque quando eu Eu me abri Que eu queria ir embora Para o Brasil Eles falaram sobre isso Porra Mas você mora Num país de primeiro mundo Você tem um bom salário Você joga Nas melhores ligas do mundo Por que que você quer ir embora Para o Brasil Aqui a gente trata bem Tudo bem Só que na minha vida É assim Primeiro eu tenho Deus Depois eu tenho a minha família Depois eu tenho o meu trabalho Só que a minha família Não se adaptou Pedrinho Porque Para mim era fácil Que eu ia para o campo Eu aprendia Eu dava risada Mas agora a mulher Numa neve Que não pode sair Com duas crianças pequenas Não pode sair de casa Naquela época Não tinha tecnologia Como a gente tem hoje Então hoje Você faz Videoconferência E qualquer celular Então aí Eu falei isso Na imprensa Falei para um repórter Que veio me perguntar Isso aí Cara Deu a melhor matéria Doando para o cara Porque lá Eles priorizam O trabalho Então Eu tenho que trabalhar Eu tenho que ganhar dinheiro Para que ganhar dinheiro Comprar uma bata de churrasqueira Não tem ninguém Para fazer uma carne Com você E aí O que adianta Ficar trilionário Para a beleza Perdi filho Perdi mulher Perdi tudo Aí Me chamaram Porque aí Eu já tinha Recendido com o clube E me chamaram Para Para ir na televisão Rede Rede nacional Oito horas da noite Domingo Tipo O nosso fantástico Aqui no Brasil Cara Quando eu entro No estúdio Pedrinho Tinha um quiosque O estúdio Todinho Com plateia Um quiosque O chão Todinho Coberto de areia Ninguém me falou nada E o repórter Esperando Atrás Do quiosque Como se fosse Um vendedor de praia Com água de coco Cara Ele falou assim Olha Já que você quer ir para o Brasil A gente não quer deixar você ir para o Brasil A gente trouxe o Brasil para você Ponte moral Que loucura Que loucura Que um misto De alegria Por ser Porque é muito difícil Você conquistar Principalmente no curto Prazo de tempo Porque eu estava na Alemanha Um ano e meio Você conquistar A confiança de um alemão A gente vê hoje Brasileiros Que estão lá Há anos Que voltam São gerente de futebol E tudo Mas Geralmente o brasileiro É olhado com desconfiança Lá no exterior E aí você Fica lisonjeado Por saber Que seu trabalho Foi reconhecido E ao mesmo tempo triste Porque você tem que deixar Porque Meu É que eu não falei para vocês Cara Não adianta Você pode ganhar milhões Mas se não tiver Uma base familiar Você não vai virar nada Quando você chega No São Caetano Eu sou aqui De São Caetano E acompanho Muitos jogos Seu E eu comecei A frequentar Um pouco antes O grande nome Do São Caetano Quando começou A subir De divisões Era o táxi E aí Tiozinho Já Depois que você Apareceu E tomou conta Daquele time Como que foi Esse começo Do São Caetano Como que você Ganhou a titularidade E começou a fazer gol Como que foi Essa transição Então Rafa Quando eu cheguei Em São Caetano Foi no final De 96 São Caetano Estava disputando A última partida Da A3 Para não cair Para B1 Na época Na época Tinha B1 E B2 Aí o diretor De futebol Que na época Trocou a gestão Para o pessoal Que começou A injetar dinheiro Lá E o diretor De futebol Para me alegrar E para Que eu assinar O seu contrato Disse para mim Que a proposta Do clube Era em 2002 Estar na série A1 Do Paulista E na série A Do Brasileiro Isso foi Final de 96 Para 97 Uns 5 anos Seria mais ou menos Esse projeto Eu falei para ele Tudo bem Eu vou aceitar Mas você está sonhando Você está louco Nesse futebol competitivo Hoje você falar Que a gente vai estar Na série A1 Do Paulista Até tudo bem Você acerta um ano Erra outro ano Mas no Brasileiro É difícil E acabou Que a gente Antecipando tudo Em 2000 A gente já estava Campeão da série A2 Já estava na A1 Para o ano seguinte E vice-campeão brasileiro No ano 2000 De um campeonato Que foi uma folia Uma algazarra Mas que enfim Foi o campeonato brasileiro E até hoje Eu sou o artilheiro Do asterisco Você pega o placar Que vai começar Você pega qualquer site Artilheiros do Brasileiro Aí aparece Total Washington Aparece Roberto Dinamite Aí aparece 2000 Copa João Avelã Ademar Asterisco Mas fez 15 gols No módulo Não sei o que Não sei o que Pô Estou com moral Só eu tenho asterisco No artilheiro Dos brasileiros Ademar Falando da Alemanha Hoje em dia Aqui no Brasil Está com a fama Dos treinadores europeus Virem aqui para o Brasil E de uma certa forma Ganharem títulos Tem muita diferença Você que jogou lá De um treinador alemão Para um brasileiro Hoje tem muito Antigamente tinha pouco Porque Os treinadores Não estudavam tanto Antigamente Não tinha tanta Parte técnica E o jogador de futebol Antigamente Ele era muito inteligente Então ele se moldava Perante a partida Pô Não está dando certo Para mim Eu estou na ala esquerda Estou como Um atacante para a esquerda O zagueiro está ganhando de mim Eu já chamo o meu parceiro O parceiro Hoje não está dando aqui Vai lá para o meu lado Que eu vou para o seu Para ver se dá alguma coisa Hoje não O jogador Ele tem que ser ensinado A jogar futebol Ele faz 5, 6 vezes O mesmo erro Prefere que o treinador Treine ele Tire ele do time Do que ele tentar Uma ousadia Um contra um Um drible Alguma coisa Então Hoje Os treinadores europeus Tem muita escola Técnica lá Você tem N cursos lá E eles conseguem Colocar na cabeça Do jogador brasileiro Que o jogador brasileiro Tem essa Essa ousadia E essa Personalidade De tomar decisões Que o europeu Não faz Então quando eles Vem para cá E vê que tem essa Qualidade Um jogador brasileiro O cara fica louco A gente chegava Na Europa Por que era um contratado Atacante brasileiro Na Europa Porque o cara Fazia algo diferente Porque se não Eles pegavam Os brucutu De lá Os grandão De dois metros Ademar Qual foi o seu companheiro De clube Que gostava Do Do Danone O pior Mas assim O joguero Que eu tinha mais Receio Depois me tornou Um grande amigo Agora nas peladas Dos ex-boleiros Era o Júnior Baiano O cara é gigante Aí eu vinha de costas Assim Aí já trombava Parecia que batia Num morão de cerca Aí ele falava assim Ademar Tem que ver Você quer com emoção Sem emoção Tem que ver Melhor sim Melhor sim Porque eu estou de costas Não estou vendo Vamos jogar brincando Vamos brincar de peladas E aí A gente se respeitava Mas se eu começasse a bater A chance de De ele me pegar Era maior Porque ele está de frente E aí depois A gente sorri Depois que a gente parou A gente foi nas peladas A gente fala Pô cara Você era foda Você queria intimidar Aí você acha também Hoje né Pedrinho Afra e Matheusinho Um dia Um jogo São Caetano e Figueirense Lá em Santa Catarina Eu fui dominar Uma bola E o Clebão Chegou e desceu O meu meião Com o alumínio dele Desceu o meião Inteirinho Da panturrilha Aí você acha Que olha Que eu olhei pra trás E eu falei Pra ele assim Ô afrodescendente Vai devagarzinho Vai Não saí preso Da partida Mas a gente Tinha que Questionar Eu mandei ele Pra que lugar E o jogo Seguiu normalmente Cara Aí depois que eu xinguei Tudo dentro Ele falou assim Ô irmão Desculpa Paz de Deus Irmão Ai Jesus E aí Era essa disputa Agora Quem eu sei Não convivi tanto tempo Convivi pouco tempo Porque ele era jovem Mas depois Conversando com o Neto Comentarista E ele falou Que o melhor 10 Que ia pra ser do Brasil Era o Douglas Douglas E teve lá no São Caetano Quando chegou do Criciúma Chegou no São Caetano Eu tava lá ainda Aí o Neto falou Pena que ele tem Uma pedra de sal Na garganta O Douglas Chegou a final Do Campeonato Paulista Com o Dorival Né No São Caetano E Santos Quase foi campeão Paulista Em 2007 Se eu não me engano O Douglas Realmente era muito bom O Douglas 10 E depois fez carreira No Depois também Ele Nas redes sociais Aí E tudo Depois que ele ganhava A título Era só cachaça E o pessoal Lá na Alemanha Era cerveja O que que tomava O Leve lá Tomava o que Leve É etanol Lá é puro Lá é puro Mais 500ml Aquele copão Deles lá E como eu não bebia Eu fazia leilão Eu não bebo Eu fazia leilão Vê quem paga mais Quem tá no apetite Vai pagar Aí Geralmente O O Leve Já tinha Já comprava Com antecedência Os convites Ele sabia Que eu iria pro jogo Então ele já Já meio que pagava Adiantado E ele ficava Porque ele participou Acho que daquela Daquela invasão Que teve lá Por causa da divisão Da Rússia Cabielo-Rússia E acho que ele viu Muita coisa lá E ele ficava A noite toda Olhando pela janela Bebendo e fumando Ele bebia e fumava Pra caramba Eu falei Esse cara não vai jogar No outro dia Aí Chegava lá Arrebentava Aí um dia Um dia ele Ele chegou pra mim O empresário Tava lá e falando Falando E a gente falava Naquele alemão Sabe Aquele alemão Meio De libras E Aí ele chegou Falei Pô Ele veio trazer Três propostas Pra mim Falei Fala Bar de Munique Arsenal Ou Juventus Falei Porra Você tá mal De proposta Só isso Né Ademar Só isso Mas ele Ele era um bom jogador Caramba Se soubessem Do extra campo Acho que não tinha Essas propostas Nossa Se soubessem Daí tinha voltado Pra Rússia Pra Bielorrússia E ele foi muito bem Foi vice-campeão Da Champions Contra o Barcelona E ele foi o maior Fiasco Da história Da contratação Do Barcelona Que ele foi pro lugar Do Ronaldinho Gaúcho Né Só isso Só né Que responsabilidade Na Espanha 30 graus O cara Acostumado Com menos 10 Na Rússia 30 graus Cheio de dinheiro No bolso Cheio de cachaça Pra tomar Você acha que ele foi Jogar a bola Ah foi sim O Ademar O Cossito Teve aqui com a gente E ele falou que A torcida Ela faz mais diferença A favor Então Faz mais diferença A favor do mandante Do que Pressionando contra É isso mesmo? Qual que era o estágio Mais Difícil de jogar Com Com a pressão Da torcida Olha eu concordo E discordo Porque assim Pressão muito a favor A gente não tinha Porque a Bengala Azul Serve no Havan E sobe a lugar Então dá pra falar Pra você Que a pressão A nosso favor Era tanta Que sempre era A maioria Né Mas Quando a gente Jogava contra o Corinthians No Paquembu Por exemplo A gente sabia Que tinha que segurar Uns 25 minutos O Corinthians Joga atrás Da linha da bola Que a torcida Vai ficar Furiosa Porque não consegue Entrar Porque não consegue Chutar E a torcida Começa a gritar Tira fulano Sai ciclano Era isso Nossa tática Contra o Corinthians E por várias vezes A gente conseguiu Colocar esse plano Em ação E vencemos o Corinthians Por causa Do jogador Principalmente quando Entravam O Corinthians Estava lançando Meninos da base E os meninos Não estavam acostumados Pra pegar gaviões Lá no Paquembu Lotado E nós Já éramos jogadores De 30 anos 30 e pouco Então A gente sabia Vamos esperar Que a hora que começar A vaia A gente vai pra cima E outra coisa Matheusinho Dentro da partida Antigamente Existia muito Uma guerra Verbal E psicológica Entre atletas Né cara Pô Vou te engolir Você é fraco Pra caramba Pô Você é fraco Você tá nesse time Porque você tem empresário Pô Você vai ver Eu vou meter gol Nas suas costas E tal Hoje não pode falar nada Hoje não pode falar nada Por causa desse negócio De leitura labial Essas coisas aí É Mudou bastante O jeito de De atuar ali Dentro do campo Olha E a história Inusitada Da NFL Lá Da NFL Como que foi isso Você quase chegou aí E aí teve a questão Dos três meses Que você ia ter que ficar Tipo num treinamento Pra depois talvez Ser escolhido Por um time Como que foi essa história Então Um empresário Eu tinha parado em 2006 Aí o empresário brasileiro Levou um DVD meu Pra lá Pros Estados Unidos Lá Mas acho que era Só pra O que eu dei pra ele Ele tinha uma clínica De tênis lá Pra ele ficar Porque a gente tinha amizade E ele acabou mostrando Acho que pro Pessoal lá Do futebol americano E o cara Depois de acho que Uns 20, 30 dias Apareceu no Brasil Com uma bola Futebol americano E falou Não, vamos fazer os testes Vamos ver como é que você chuta Tem alguns meninos Aqui no Brasil Que já jogam No universitário E você vai pra lá E fez os testes Fui muito bem Nos testes Tudo Só que aí Né, Pedrinho Lá é diferente Você deve ter acompanhado Agora Teve o draft Do futebol americano Você não tem como Chegar e falar assim Então Eu sou bom jogador Vou jogar no Tampa Bay Bucaneer Eu sou bom Vou jogar no No New England Não Você tem que ir pra uma universidade Ter números, né Você vai ter que fazer números, né Tanto chutes Tal O analista de desempenho Pra daí você entrar Na seleção do draft E um time Da NFL Ou te contratar, né Ou te pedir Sei lá Como é que chama Então Esse processo todo Demoraria em torno De acho que um ano Dá um ano e meio, Pedrinho Pô, eu tinha acabado De aposentar, cara De parar de viagem Tudo E ainda tinha a parte Burocrática de visto Americano Visto pra família Tudo Acabei Desistindo Mas Quando o empresário Chegou e me falou Do projeto Era pra estar jogando Só do lado Do Tom Brady Só Só isso Era pra ter sido Campeão No último Super Bowl O Ademar Voltando pro São Caetano Da João Avelange Naquele período Tinha muito jogador bom ali O Esquerdinho Adãozinho O César O Silvio Luiz Daniel Enfim Muitos foram pra times grandes O Palmeiras O Silvio depois Pro Corinthians O César Foi pra Lásio Desses jogadores O que mais teve sucesso Após o São Caetano Na minha concepção Foi o César Porque os outros Não foram tão bem Não que não deu certo Mas Não foram tão destaques Assim como O César Por exemplo E você É claro Olha Rafa É de fio Hoje a gente tava conversando Sobre futebol O time de futebol Como é um esporte coletivo As vezes Não dá casamento Não dá liga A gente lembra Do Flamengo Lá A seleção Que o Flamengo Montou aquele ano Lá Que eram só craques E vai 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 Foi um fiasco E aí você pega Um time do São Caetano Que tinha Vamos dizer Só jogadores Desconhecidos Do futebol E quando Se você pegasse Um estrangeiro Que estivesse assistindo Um canal internacional Um jogo Entre São Caetano E Palmeiras São Caetano E Grêmio Ia falar Que o time grande Era o São Caetano A gente jogava pra frente A gente jogava atacando Então Aquele time Deu liga E as vezes Esses jogadores Que chegaram Nesses clubes Não conseguiram Porque de repente Chegando um time pequeno Você sabe que O time grande Tem toda aquela Aquela pressão Em cima Não dá tempo Não dá tempo Do jogador Adquirir a confiança Tudo E o César Ele teve mais sucesso Foi campeão Campeão pela Lásio Campeão pela Inter Teve muito bem lá Teve na seleção Tudo Ele teve tempo Na Lásio Pra trabalhar Tudo isso aí E lá na Europa Quando você joga Você não tem pressão Né Rafa Te pago direitinho Lá você não é Ah eu sou pago Tenho que vir aqui Tenho que fazer Cinco gols por mês Ah porque eu sou atacante Ah eu sou zagueiro Não posso tomar gol Não Você é pago Pra tentar fazer O seu melhor Pra que o clube Consiga uma vaga Na Liga Ou uma vaga Na Champions Ou até não caia De divisão Porque esse é o O intuito dos clubes lá Tem planejamento Tudo Então aqui no Brasil Dininho foi pro Flamengo Daniel foi pro Santos Esquerdinho foi pro Santos Não tiveram sequência Porque aqui Não foi bem A temporada não rendeu Manda todo mundo embora E traz outro Eu acho que é Mais isso aí né Às vezes chega no clube grande Tem a Questão da pressão Você falou da Bengala Azul Que era uma torcida Muito presente Digamos assim Nos jogos do São Caetano Ademar Você acha que Faltou ali uma chance Na seleção Porque assim 2000, 2001 Você jogava muita bola Poderia ter tido Uma convocação aí E é algo que Que fez falta Na carreira Olha eu não digo Que fez falta Mateusinho Mas eu gostaria Mas eu fui sondado O Américo Faria Viajou pra Alemanha Pra ver um jogo Meu lá Porque o Romário Tinha sido cortado Pra Copa E aí o Américo Faria Viajou pra Alemanha Aí entra uma outra Situação Eu gosto muito dele Tenho amizade com ele Tudo O Luizão tinha um gol Na liga Jogando pelo Hertha Eu tinha Oito gols Na liga Melhor desempenho Do primeiro Primeira pausa Na Alemanha Mas o Luizão Tinha trabalho Com o Felipão Já né Então Tinha algumas situações Mas assim Só de eu ser sondado É sinal Que eu tava Naquele nível E também Matheus Cara Pra você ser Um atacante De seleção brasileira Na minha geração Tinha que jogar bola Não era qualquer Pé de rato Não Galhardo Que faz meia dúzia De gols E tá na seleção Sim A concorrência ali Era Absurda Aproveitando Dessa situação Meu senhor Pinho A gente já falou Do Romário aqui Quem que você acha Que foi melhor Romário ou Ronaldo Ah eu ainda acho Que foi o Romário O Ronaldo Tinha um sprint Sabia fazer gol Mas O Romário O Romário Era perfeito Como eu falei Pedrinho Ele era bom Cabeceador Ele era bom No drible Ali na curta Já o Ronaldo Era mais sprint Vinha um pouco Ali da bola Do meio de campo Pra frente Num contra um Ele era muito bom Infiltrava bem Mas o Romário Se você pegar Alguns gols dele Que fica no segundo pau Parece que o cara Tinha o imã A bola vinha nele Batia em todo mundo Raspava Ele tava lá Quietinho no segundo pau E colocava pra dentro Então Além da qualidade Ele tinha Esse faro de gol Como a gente fala No futebol Ele fedia gol Demar Por que você acha Que o São Caetano Tá tão mal das pernas O que mudou Da sua época Pra essa Porque na verdade Quando você chegou No São Caetano A estrutura Era bem pior Eu lembro que o gramado Não sei se é impressão minha Que eu assistia ali Da arquibancada Ele até fazia uma queda Ali era isso mesmo Era meio irregular Aquele gramado E agora que tem estrutura Eu imagino Que tem problema financeiro Pandemia e tal Mas tá muito mal das pernas O que que aconteceu Olha Rafa Eu não sei cara Porque O único que pode te responder Eu até Sou meio chato Nas declarações É É o próprio presidente Né Que ele que tá lá no poder Ele que teve Todo o sucesso E todo o fracasso Ao mesmo tempo Né Então é triste Pra gente É o Nairo né É o Nairo Não jogar culpa nele Mas assim Se uma pessoa Que participou De um planejamento Que deu certo Sabe como Se planejou Pra dar certo Alguma coisa Ele fez Pra dar errado Ademar Impressão minha Ou aquele gramado Era bem ruim Depois reformaram Do Anaclete Reformaram Quando eu cheguei lá 96, 97 Era horrível Acho que foi 97 97 Não 98 Quando chegou Luiz Carlos Ferreira Falecido Luiz Carlos Ferreira Grande Luiz Carlos Ferreira Até Estão escrevendo um livro Sobre a vida dele Tem muita história E ele E ele que mandou Trocar o banco de reserva Colocar lá Pro outro lado Porque ele falou Que o treinador Não podia tomar pressão Da torcida Do Amendoim E aí Mandou Trocar o gramado Verdade E era o rei do acesso O Luiz Carlos Ferreira O rei do acesso Nossa Muita história Aquele cara Era doido Doido Quer contar uma Você lembra Lembro uma Nelsinho Lateral Você lembra dele Jogou com a gente lá Lembro Então A gente estava Na pré-eleção Para um jogo E era Aquele Aquele quadro Metálico Que os Bottoms Dos jogadores Com os ímãs E ele colocou O bottom Silvio Luiz Aí colocou Nelsinho E o bottom Dele caiu Ele não falou nada Aí colocou Daniel Dininho Acho que era César Adão Não sei se era Adão Se era Claudecite Tal, tal, tal Colocou Aí depois ele foi O time vai entrar assim Daí ele pegou O botãozinho no chão E colocou O Nelsinho lá de novo E falou Nelsinho Você vai correr Nessa faixa aqui do campo Que é beirando a lateral Ali E caiu O botãozinho dele de novo Porque acho que estava Sem um ímã atrás Aí ele pegou E falou assim Pode trocar Pode trocar Ele está com medo de jogar Olha, não está conseguindo Nem parar em campo Pode trocar Trocou o cara No vestiário O ímã deu azar Para o Nelsinho O cara nem entrou no campo Trocou por causa do ímã Que não tinha Essas histórias Essas histórias É sensacional Não sei As histórias de bastidores Não tem Mas hoje Hoje é só Nutelinha É aquele Que é data show A frente data show Também Aí chegou E tem um QI Um pouquinho mais Diminuído Em relação ao restante E aí Rafa Mateus Pedrinho Fomos para o data show Estava saindo Daquele negócio Do quadro E começou a entrar Esse negócio Do data show O Luxemburgo Até tinha um programinha Aí o treinador Falou Olha O lateral Você vai pegar Tocar essa bola Olha aqui Aí o botãozinho Ia E a bolinha ia Ele passava na frente Do marcador dele O botãozinho Número 5 O volante Tocava Ele pegava a bola Daí O cara Que era o cara Da lateral Olhou para o treinador Falou assim Mas está combinado Com o adversário Que ele não vai correr Atrás de mim Porque o botãozinho Ficou parado Ademar O Fabrício Carvalho Esteve aqui com a gente E ele falou Que ele é contra o VAR Porque ele teria Uns 4 gols de mão A menos Na carreira dele Você é a favor? O Ademar Teria mais gol a favor? Ou teria menos gol Devido ao VAR? Não sei Tem um outro lado Da história também Ia ter mais pênalti Principalmente na minha época Eu não era de bater Muitas vezes Batia alguns E na minha época Não era pênalti Desse jeitinho não Que a bola encosta Não né E soco na orelha Na área então Na hora que estava parado No escanteio Você é louco Rapaz Você saia Com a orelha Zunindo a área Na primeira bola Só que aí também Né cara Eu falo meio baixo Que Eu tinha uma tática Também né meu E quem me ensinou Foi o Sérgio Chulapa Eu entrava Com o joelho E com a coxa Cheio de Aquelas pomadas Analgésica Lá né Gelol Benguet Lá né Tudo aí Merchan para os caras Manda um gelol Um Benguet Aqui para mim Estou precisando E aí Que que eu fazia Na primeira bola Que eu ia no escanteio Eu passava a mão No meu joelho Só Benguet E metia no olho Do zagueiro O cara ficava ceguinho O jogo inteiro Para me pegar Que isso Que isso Essa tática É boa demais Deve ter funcionado Bastante O gelol no olho Para você ver Não tem água Não tem nada Que tira Fica queimando Aí você imagina Na hora que o cara Vinha Que ele me via Na frente Você acha que ele ia Por bar Mas expulsava Um monte Também Adeba Teve algum Algum time Que você gostaria De ter jogado E qual que é o seu time De infância Meu time de infância É o São Caetano Ó Está ensaboado Está ensaboado Agora um time Que eu gostaria De jogar Hoje Pela circunstância Apesar que hoje Não tem torcida Acho que seria o Flamengo Já pensou Acertar uns dois Chutes do meio de campo Lá do Maracanã Com aquela torcida lá Cara do céu Mudava até a cara Do Cristo Redentor Põe até um queixinho No Cristo lá Ademar e Gabigol Vai estar dupla Gabigol Faz aqueles gols De raspa bosta Lá E todo mundo adora Ele Ademar Nessa pergunta Está mais ensabado Que o aeroporto da Alemanha Ademar Ixi Estou liso Estou liso Ademar Eu ia falar Em liso Eu lembro que Você foi expulso Contra o Palmeiras Nas quartas de final Da Jovelange E aí Eu vi você andando Aqui na Visconde Que não conhece É uma avenida Aqui famosa São Caetano Pertinho Do estádio De São Caetano E você estava lá Perto da banca Falei Será que a Ademar Quer ser conhecida Ele está de passar De pé Então está Tudo Ademar 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 Aí passaram Os anos Eu te vi no shopping Ademar Aí uns quatro anos Aí você saiu rapidinho Não sei se foi coincidência Você já estava de saco Cheio da galera Assim Como é que foi Essa fama Para você Não Eu gostava Mais ou menos Às vezes Eu acho que Para os caras Que são muito requisitados Que nem o cara Está num restaurante Se incomodar Todas essas coisas É difícil Mas tem uma Uma situação Que aconteceu aí Rafa Em relação a essa fama E eu sempre gostei De ir na 25 Eu gostava Para caramba De ir lá Morar pertinho Ali em São Caetano E aí nós estávamos Naquela fase Tremenda lá Todo dia na televisão Da João Avelange Ela fala Ai cara E agora Eu vou para 25 Ou não vou Eu meti uma blusa Estava meio frio Eu meti uma blusa Coloquei um boné Eu meti uma gola alta Aqui em cima Aí fui Estava bem Estava tranquilo Aí o cara Do outro lado Que vendia Aqueles DVD Pirata Grita para mim Eu do outro lado Da rua O Ademar Chegou o lançamento Chega aí Chega aí Aí ferveu Aí perdi Aí que foto E resenha Aí acabou Meu dia Aí que eu falo Para você Se eu tivesse ficado Quietinho E ninguém me conhecesse Eu tinha passeado Você falou Do Elton No começo Aqui do programa Qual foi o goleiro Mais difícil De fazer gol Que você enfrentou No Dida Aliás nem fiz gol No Dida Porque ele era muito frio Matheusinho Ele Pô Esse aí é para a falta Que nem na falta O goleiro Geralmente Ele expressa Uma reação Para o lado Que ele vai É É Sair Você percebe Quando ele vai pulando Ele já vai pulando Direcionando o lado Que ele vai sair E o Dida Não cara O Dida Ele ficava estático Lá no gol Lá Baixava o braço Tanto é que você viu Também nos pênaltis Ele nem olhava Na cara do atacante Só baixava o braço E a hora que o cara Vinha Ele batia duas palmas Com aquele tamanhão Dele lá E O cara assusta Então ele era Um goleiro Muito frio E para quem É O atacante Geralmente tem que esperar Uma ação Para ter uma reação Então ele era difícil O Ademar Você falou muito Da Alemanha Do nível de profissionalismo Da qualidade de futebol E o Japão Como que foi o Japão Você pensou Ah Agora eu vou chegar lá E vou deitar Igual eu fui na Alemanha Como que era O que você imaginou E o que você encontrou No Japão Então Antes disso Eu fui para a Coreia Né Pedro Eu estive na Coreia E na Coreia do Sul É óbvio E E E E o futebol Era muita força Cara Eu achei que o futebol Você sai com aquela visão De né Pô Você está na Alemanha Que os caras já jogam duro Que bate Você não vai encontrar Outro futebol No mundo Que seja tão forte Como era o alemão Da época E de repente Eu chego numa Coreia Não Os jogadores Principalmente de zaga Não eram tão altos Né Como a gente via na Alemanha Mas meu Os caras batiam Batiam Bonito E o juiz Não dava falta Então Estranhei bastante Assim Consegui Chegar Vice-campeão Da Champions League Da Ásia Né Perdeu O time do tcheco O Al-Ichiha Lá na Perdemos em casa Ainda o título Puta que zica E E aí Até que fizemos Um bom campeonato Na liga Agora no Japão Quando eu cheguei no Japão Eu não consegui jogar Pedro Porque eu Eu já estava com o problema Da tireoide Né Que eu tive que parar Que eu tive que encerrar Minha carreira Né Cara Então Eu não tinha força Cara Porque Eu tive hipertiroidismo E isso Aumentava muito O meu metabolismo E queimava tudo Cara Então eu cheguei no Japão Acho que eu joguei Duas partidas Só pela Pela Champions Da Ásia E nem cheguei A jogar a J-League Cara Só fui pro banco Algumas partidas Só então Organização também Tremenda Um país maravilhoso Tudo Mas só que É a mesma coisa Você ficar em cima De um pudim Né Meu Treme O dia inteiro Aquele país lá Tá louco Demar Você pegou Um terremoto feio lá O que Que foi Dá pra falar Um dia Que eu Eu tava no terceiro andar E dei um terremoto lá E Acho que estralou As molas Lá do prédio lá Do terceiro andar Acho que dá pra se jogar Acho que não morre Olhei pra Estou andando de bicicleta Andando de patins Tudo normal Ninguém tava nem aí E eu quase Desesperado lá dentro Caramba Mas você tem falado Com o pessoal Tem um grupo Alguma coisa assim Daquele São Caetano Principalmente da época Da ascensão Temos Temos Sim Temos Agora vamos esperar Passar essa pandemia Aí pra Reunir o pessoal Perdemos um agora Né Do covid De lá O Vandir O volante O Vandir Ele Acho que você lembra Do Vandir Que ele foi campeão No 98 Quando Taubaté Ele fez um dos gols De falta ainda Ele Parou com o futebol Foi estudar Pra médico Aí foi nessa Nessa Esse pessoal aí De frente Né Linha de frente Da covid Pegou e faleceu Cara 45 anos Nossa Novo Caramba Jogou no comercial Jogou no Botafogo Foi campeão Da A3 com a gente No São Caetano Caramba E o Serginho Você jogou com o Serginho Também né Ademar Jogou com o Serginho Também E o pessoal sabia Daquele negócio Como que era Aí eu não sei Viu Rafa Assim Meio que suspeitava Mas é difícil Você saber Porque exames Né cara Aí quem tinha Que dar Esse veredito Era o cara Que dá o laudo Né Pois Aí o Fabrício Carvalho Falou que o médico Era muito gente boa Super profissional Complicado Né Uma fatalidade Teve um pouquinho Dessa situação Também né Passou por uma situação Dessa né Sim Sim É ele falou Que depois do Serginho O pessoal ficava com medo Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Eu cheguei lá Quando eu vim Do Japão Aí eu sei O que que deu Lá de alteração Lá no meu exame Lá mandaram refazer Mandaram fazer um monte De coisa lá Estavam meio complexados Com o negócio de coração É minha visão de fora É minha visão de fora que Foi uma fatalidade Né E tava jogando bola o Serginho Tava talvez no auge ali Tava Mas é Cara Tem coisa na vida Que acontece Que nem assim Pela fatalidade E pela infelicidade Da morte dele Muitas vidas Vieram se salvar Que tiveram que parar Né Muitos jogadores Fizeram exames Mais detalhados Hoje Você só vê Num hospital Ou num Num local De grande circulação Um disturbelador Pela morte do Serginho É verdade Tem coisa que Infelizmente Tem que passar Para as pessoas Aprenderem com aquilo Para prevenir Ou Enfim Remediar de alguma forma É isso aí O Ademar Teve Algum comentarista Que na época Falou alguma bobagem sua Quando você tava jogando E você ficou P da vida assim? Não O Ademar Teve Porque Cara Eu Eu acho que eu fui O atleta Acho que mais político Do futebol Eu Nunca dizia não Sei lá Vamos ver Quem sabe E tal Porque meu É muito É muito prático Para ele Arrebentar com a sua imagem Por causa de você Dar uma palavra besta Para ele Uma resposta atravessada E não tem necessidade Porque como você Tá usando ali Aquela Aquele veículo De comunicação Você tem que expor O seu lado E ele tem o direito De expor o lado dele Porém Uma crítica Construtiva Serve de Estímulo Para você O problema É que os jogadores Hoje São tudo Dodóizinho Nutella Se o cara Vai falar Que ele errou o gol E era fácil Ele vai xingar O repórter Então você tem que usar Como crítica Construtiva E isso eu ouvi Bastante Ah porque Deveria fazer isso Deveria fazer aquilo E eu pensava nisso Pô será que dava Mesmo para me ter feito isso Pô dava Cara Eu vou treinar Primeiro Para no jogo Eu vou tentar Ver se vai dar certo Então Hoje é difícil Porque A gente tá aqui Também é complicado Comentarista De televisão O cara não foi titular Nem no prédio dele Nem no Condomínio Aí o cara Quer afirmar Com propriedade E qualidade técnica Do jogador Né Matheusinho Então Viu Cada um Na sua onda Né Pode ouvir Assim que você para Esse cara entende De futebol Não Pode ouvir O Pedrinho Pode ouvir O Picardinho Eu gosto De ouvir O Neto Agora assim Não tem nada Contra Os caras Que são jornalistas E tem a sua crítica Mas eu acho Que deveria fazer Uma Uma crítica Uma análise Em cima De De outras Situação Que não seja Qualidade técnica Porque Ele nunca Entrou lá dentro Do campo Um dia Que está chovendo Que o cara Tem um filho Que está doente Na casa O clube Não está pagando Ele está No estúdio Dele lá Com o cafezinho Quentinho Com a bolachinha Dele lá Com uma tela De 65 polegadas Na frente E aí É fácil Matheus Aí cara Todo mundo é Crack Agora vai lá Dentro do campo O cara Dando voadora Você Você Cheio de problemas Extracampo E você tem Que ganhar Você pensou Em continuar Como Seguir uma carreira Como técnico Algo do tipo Ainda dentro Do futebol Eu até tentei Técnico na base Mas não dá Não dá Porque Sabe o que é Você faz uma análise Pelos jogadores Que jogavam com você Então você começa A criticar muito E aí você imagina Aí você olha E você fala Puta cara Aí você está Com o jogo Zero a zero Um jogo difícil Se o seu time Não está bem Se o seu time Não está bem Imagine quem está no banco Se você deixou no banco É pior do que aqueles Que estão lá dentro Você tem que pensar assim Meu Deus do céu Se está zero a zero Se eu colocar Eu vou perder o jogo Mas eu estou lascado Aí eu não consegui Não aguentei O Ademar O que você tem feito hoje E o pessoal Que se dança São Caetano O que que era o mais resenha E você dá Uma resenha É o esquerdinho O Mick Jagger Enfei pra caralho Pelo amor O esquerdinho É muito resenha E eu brinco com ele Né cara Também né cara Esquerdinho Você fez toda a sua base Na Inter Ele sabe Que eu sou sarrista Você sabe né Eu sei Na Inter de Bebedouro Nem de Limeira é Não Ele fez na Inter de Bebedouro Ele falou Ele veio do Rio Acho que ele é do Rio O pai dele Arrumou um caminhoneiro Pra jogar no Barreto Acho que foi o primeiro time dele Desculpa O pai dele Arrumou um caminhoneiro Que ia passar por Barreto Do Rio E levou ele lá E largou ele no alojamento Primeiro time dele E o que você tem feito aí Ademar Qual que é a sua atividade agora Agora por enquanto Tô aguardando aqui Né Tô Minha atividade agora é Na verdade Tava mexendo com a área De construção civil Mas Tava meio devagar Agora Esperar o futebol Aí Vamos ver Vou tentar algum comentário Tem um programa piloto Pra mim gravar Numa TV Uma TV de São Paulo Aí mesmo TV Aí local Tô aguardando Pra fazer uma situação Mas Enquanto tá essa pandemia É Planejar E aguardar Porque Não tem previsão ainda Tá tudo Muito obscuro Esses números Sobem e descem Que nem uma roda gigante Neymar O que você acha do Neymar Muita mídia Ou é isso tudo mesmo Tem chance ainda De ser o melhor do mundo Ele é muito bom Mas assim Tem alguns detalhezinhos De eles Que eu acho que o staff É Mais É Profissional Não um staff Que só alisa Porque assim Analisa Pedrinho Mateuzinho E Rafa Quando o Neymar Faz um gol Parece que a partida Já acabou pra ele Não tem mais graça Ele não quer saber mais De seu objetivo Como mestre O mestre Tá ganhando Do Alavê De 6x0 Ele faz o gol de pênalti Ele corre Pegar a bola no gol Pra levar pro meio do campo Pra fazer o sétimo Então ele tem O prazer de fazer gol Que é o que ele gosta O Neymar não Quando ele faz um gol Aí ele começa Segura a bola Espera o tranco Pra tomar a falta Aí ele quer dar uma caneta Daí ele quer dar Aquele chapéuzinho Que ele dá Que ele enfia o pé Por baixo da bola Daí ele quer balançar Na frente do cara Daí ele quer tentar Só dar assistência Ele não quer fazer o gol Que ele já fez Então Tinha que ter um estágio Falar meu Cara O cara que vai ser Melhor do mundo É o cara que faz 50 gols Que faz 100 gols Na temporada Não fica preocupado Em dar caneta Não Que caneta não vai fazer Ser melhor do mundo O mestre Cristiano Ronaldo Pelos números Que os caras Foram melhor Mas se você pegar Os dois Tecnicamente Não chega na metade Do Neymar Que finaliza com a direita Finaliza com a esquerda Bate falta Tem um cabeceio razoável Sabe É É É Dá uma Uma assistência Uma infiltração Tudo Então Ele é muito bom Mas um staff Que passa a mão na cabeça Que acha que o cara Vai ser melhor do mundo Porque os caras Pegam no pé dele E tal E que amanhã Gente Infelizmente O irmão Não guarde o rola Vai pra final É Tá difícil Pro Pro Neymar E o PSG Né O Ademar E os atacantes De hoje Gabigol Que você até Citou O Jô Enfim Luiz Adriano No Palmeiras Esses caras aí O que você acha Do futebol Desse pessoal Os três saci Né Os três Você falou saci Só uma perna Né Gabigol Só a esquerda Jô Só a esquerda E Luiz Adriano Só a direita Pra isso Já começa Na minha época Pra jogar atacante Primeiro o fundamento Você tem que saber Bater com as duas Então Aí você já vê Que Que o futebol Tá Tá tudo errado O poste Tá mijando no cachorro E E a gente Cara A gente tem que ficar Vendo esses caras Jogar E ver aí A torcida Do Flamengo Endeuzando ele Quando tinha Um zico Que fazia Milagre com a bola E claro Tem seu valor Seu mérito Mas como tiveram Outros jogadores Lá também E pessoal Que tá assistindo aí Vocês estão aí agora Como diz o ditado Popular no Brasil É o que nós temos Pra hoje A última pergunta Ademar Tá confiante Pro Brasil Na Copa Do ano que vem Você gosta Do Tite De quando Você tá confiante Pro Brasil Na Copa De 2022 Você gosta Do trabalho Do Tite Eu acho Que 2038 Pode ser Que a gente Chegue Numa semifinal 14 anos 16 anos 16 anos A gente chega Numa semifinal De Copa do Mundo Com esse timinho Com essa base E esses pés de rato Que nós temos Nós vamos perder Pra Islândia De goleada Os caras Vão jogar gelo E nós Você vai ver Morto Com parofa Nosso time Só perna Só tem zagueiro Só tem zagueiro E goleiro Você gosta Do Tite Não Gosto do Tite Baita profissional Tudo Mas como é Que você vai Você é um puta piloto E vai pegar um Fusca Num Castelo Branco O cara que é ruim Com a Ferrari Dá risada Do seu lado Agora Eu tinha falado Que era a minha Última pergunta Mas lembrei De uma outra Situação aqui Aquela Você falou De que quando Foi contratado Pelo São Caetano Pra te Convencer Do projeto Em cinco anos Era De chegar Na Série A E na Série A Do Paulista E no Brasileiro Praticamente Em cinco anos O São Caetano Chegou Na final Da Libertadores E foi Aquela Tragédia Você não estava Presente Mas Você sabe Muito provável Dos bastidores O que que você Tem a falar Sobre aquela final Triste Viu Pedrinho Triste Porque Eu estava voltando E já estava certo E achei que ia ficar Que ia chegar Com o título Da Libertadores Que iríamos Para o Mundial Tudo Mas Cara É difícil Explicar Para você Quando a gente Fala em tragédia Quando a gente Vai falar No 7x1 Da Alemanha E Brasil No Mineirão Assim Não tem Que faz Você ganha No Paraguai De 1x0 Sai o primeiro Tempo Ganhando de 1x0 Você pode Levar mais um gol E aí Esses dias Eu até brinquei Que eu estava Lá com o pessoal Falei Cara Se eu estivesse No campo No segundo tempo E eu metia Um sorrisal Na minha mão Né cara A hora que Tomasse 1x1 Eu colocava na boca Espumava a boca Falei Meu Tem que parar o jogo Parar o jogo Parar o jogo Que o cara Está espumando a boca Vai ter que chamar Ambulância Alguma coisa Nós não perdia Nós não perdia O Ademar Para encerrar Aquele São Caetano E Vasco Também Lembrança triste Mas Na minha concepção É outro jogo Que não ia perder Lá na No estádio do Vasco Que caiu Arquibancado Que vocês tinham Metido bola na trave Estava matando Para mim Era o melhor jogo Do São Caetano E atropelar Aparecia Que ia atropelar O Vasco Eu acho Que não perdia Aquele jogo O que você acha Eu também Sou da mesma opinião Sou que a gente Não perderia Aquele jogo Pela atmosfera Que o São Caetano Vinha Aquela evolução E o Vasco A gente percebia Olhava Eles estavam Preocupados Porque tinha Muita torcida E a pressão De perder Em casa Para um time Considerado pequeno Isso mexe Com o jogador Também Principalmente Jogadores consagrados Tudo bem Você fala assim O Romário Não vai temer Não O Romário Foi o primeiro Que pediu para sair Ele viu que estava Assando a batata Ele já meteu a mão Na posterior Ali da coxa E falou Estou fora Tanto é que O Alambrato caiu A hora que ele pediu A hora que ele pediu para sair A hora que ele estava Passando na frente Da torcida Foram xingar ele Pipoca Essas coisas Tudo lá E acabou Virando aquele Dominó humano Então Aquela partida Provavelmente A chance De a gente Ter sido campeão Era maior Apesar que a gente Simbolicamente Se considera campeão Mas Por causa Do que Do regulamento Que diz que o clube Mandante tem que oferecer Condições de jogo Mas aí Teve bastidores Tudo Teve virada de mesa Vaga para a Copa Libertadores Então Entre bastidores E Já é com outro pessoal Quero agradecer O Adhemar Uma última Pergunta Escala A sua seleção Que jogou com você Comigo Eu vou escalar Silvio Luiz Gosto muito dele Aí Vou escalar Na lateral direita Andy Rink Que é um lateral Que jogou na seleção Da Alemã Um menino muito bom Aí eu ficar com Dininho e Serginho E o César na esquerda Adãozinho Aí o Ailton Mineiro Moreno Que era do São Paulo Do Cruzeiro Do Atlético Aí o Rileb Na direita Aí No ataque Eu ficaria com O Somália E o Varley Fimassem Adhemar Faltou você Pô Deixa os caras Eu entro depois No segundo tempo Só pra guardar Onde falta Já fechou Tá certo Adhemar Muito obrigado Foi um prazer Inenarrável Foi uma honra E bom Quando precisar Qualquer coisa Fala com a gente Aí Satisfação No ápice Do nosso programa Beleza Obrigado Pedrinho Obrigado Rafa Obrigado Mateuzinho Resenha com nós Um abraço Um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri